Jonas, vai até a grande cidade de Nínive, paga contra ela, Deus não mudou o plano, Jonas levantou, Diga comigo, de Jope a Nínive, vocês vão falar comigo ou não? Diga de Jope a Nínive, 800 quilômetros, olha, eu não sei para quem é isso aqui, olha de onde Deus lhe trouxe, para você ficar com esse mimimi, o meu texto diz que Jonas se levanta, a Bíblia faz questão de dizer que Nínive, era uma grande cidade, Nínive era o quê? Eu tenho que pregar isso, Jonas, entrou dentro de Nínive, não haverá avivamento, enquanto a gente só pregar, onde a gente quer, para quem a gente quer, e quando a gente quer, não haverá avivamento, enquanto a gente fizer, as coisas de Deus, só do jeito que a gente quer, ferra, vai ter que entrar em lugares dos quais, é sério que eu vou ter que entrar aí? Mas mal sabia, que ali estava para acontecer, um dos mais poderosos avivamentos, eu tenho que pregar isso, eu tenho que pregar isso, ele entrou em Nínive, e caminhou por um dia, eu acho que você não me ouviu, nós vivemos uma época de estrelinhas, gente que pode ser vista, mas não pode ser tocada, eles podem ser curtidos, mas não se sentam para conversar com ninguém, a não ser que seja com o network deles, vou pregar, vou pregar, vou pregar, vou pregar, mas, quem quer ser usado para um avivamento, vai ter que entrar no meio do povo, eu não entendo esse povo, eu não entendo esse povo, não me toque, se o meu Jesus, que é Jesus, ele disse que ele não é o tipo de sacerdote, que não pode ser tocado, se pode tocar nele, por que que não pode tocar em voz missês? Hein? Soberano das nações, por que que nele eu posso tocar? Mas no preibózinho gospel, eu não posso tocar, em nome de Jesus Cristo, Deus está procurando homens e mulheres, que não tenham vergonha e nem medo, de viver no meio do povo, de caminhar entre o povo, de levar o evangelho no meio do povo, eu acho que vocês não me ouviram, Jonas entra na cidade, aonde ele vai, aonde ele entra, aonde ele passa, a mensagem é a mesma, Deus está dizendo, eu estou à procura de alguém, que queira ser usado por mim, não importa onde, não é só nesse palco, não é só nesse público, é no seu trabalho, é na sua casa, é na sua vizinhança, é onde você mora, tem alguém comigo aqui?